Fala pessoal, eu sou o Tato, falando diretamente aqui do balcão do Red Show Pub em Santo André e seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime, esse canal onde eu te ensino coquetelaria de forma descomplicada e hoje eu vou te ensinar um drink incrível para o teu arsenal, um clássico chamado New York Sour que você vai adorar com certeza, mas logo depois da vinheta. Vamos que vamos! Então vamos lá, vamos iniciar nossa receita porque ela começa com uma base muito parecida com o do Whisky Sour se você não conhece esse coquetel, você pode clicar no card aqui em cima e assistir o vídeo onde eu te ensino a preparar ele então vamos lá, para fazer esse coquetel, para iniciar aqui a gente vai pegar uma coqueteleira e colocar bastante gelo nela bastante gelo na minha coqueteleira, vamos começar com os ingredientes e eu vou iniciar aqui com o Whisky Bourbon o Whisky americano, você pode utilizar a marca que você preferir, eu estou utilizando o jimbi vamos lá a gente vai utilizar aqui uma dose do Whisky, ou seja, 50 ml beleza, vou guardar aqui no cantinho próximo ingrediente vai ser o suco de limão, a gente vai utilizar 25 ml maravilha, agora vamos para a angostura, bitter, aromático angostura, a gente vai adicionar aqui um dash se você não tiver angostura, utilize o que você tiver aí, tá? e agora a gente vai para a clara de ovo um ingrediente muito importante para esse coquetel aqui ó, esse ingrediente aqui ele não é necessariamente obrigatório mas ele vai trazer uma textura, uma densidade mais correta para o teu drink aqui além de unir os sabores você pode utilizar se quiser, caso você não queira utilizar a clara de ovo in natura assim você pode utilizar a clara de ovo pasteurizada e aí é só colocar 15 ml que vai dar certinho, tá? eu como o drink é meu, eu que vou beber, eu vou adicionar minha clara de ovo in natura como é que eu faço isso? eu pego aqui o meu ovo e vou quebrar a casca dele e vou abrir ele assim, ó, dessa forma tirando basicamente a tampa da casca e passando a gema de uma parte para a outra da casca isso vai desprender a clara e vai possibilitar que a gente use no nosso coquetel a gema eu guardo aqui para fazer uma gemada depois, para não desperdiçar e beleza, tenho os nossos ingredientes aqui falta agora só o xarope de açúcar como você sabe, se você não sabe, você vai assistir o vídeo do nosso Whisk Sour Eu Te Explico os ingredientes para um sour, um drink da família sour é sempre um ingrediente alcoólico, um ingrediente doce e um ingrediente cítrico assim você combina e transforma nesse sabor que é o sour eu vou adicionar aqui, então, 15ml de xarope de açúcar para equilibrar o cítrico maravilha, muito bom feito isso a gente pode fechar a nossa coqueteleira beleza, bem fechadinha e vamos bater com bastante energia a ideia desse primeiro shake aqui é deixar o nosso drink bem gelado depois a gente vai tirar o gelo daqui e bater de novo que é para gerar a espuma, a textura do drink a gente chama esse tipo de shake aqui de reverse dry shake, certo? um dry shake reverso, vamos lá beleza, nossa coqueteleira já está bem gelada a gente pode abrir beleza com o strainer eu vou coar o nosso drink para outra parte da coqueteleira para a gente tirar o gelo tudo de boa agora o gelo eu descarto e vou fechar de novo nossa coqueteleira dessa vez sem gelo para poder gerar a espuma para injetar ar para dentro do nosso drink beleza já bati de novo muito bem o meu coquetel eu vou colocar gelo no copo para receber o drink e agora a gente pode abrir a coqueteleira colocar um strainer eu vou utilizar aqui o julep você pode utilizar o strainer que você preferir o coador que você preferir e vamos adicionar aqui em cima do gelo show de bola já temos aqui basicamente um whisky sour mas o que difere esse whisky sour do New York sour que a gente está preparando hoje é o vinho vinho tinto que é o que a gente vai colocar utilizando a técnica floating aqui em cima a gente vai criar uma camada de vinho então vamos lá eu vou colocar aqui uma colher badarina utilizar o disco dela se você não tiver você pode pegar uma colher normal e usar a pá dela dessa forma então vamos lá vamos colocando e criando essa camada de vinho show de bola e esse meus amigos esse aqui é o New York sour amado tanto pelos amantes de whisky quanto pelos amantes de vinho esse drink aqui ele nasceu por volta de 1880 é o que a gente conhece é o que os relatos indicam porém esse drink não nasceu em Nova York como o nome sugere na verdade esse é um drink que nasceu em Chicago muito tempo depois o nome dele foi mudando mudou para Southern Southern Sour depois para Continental Sour se eu não me engano e depois passou para o New York Sour que a gente conhece quando um bartender lá de Manhattan popularizou essa receita beleza? então temos aqui mais um clássico para a tua coleção para o teu arsenal e dá uma olhada aí como é que ficou esse drink e agora que você já viu está na hora de eu experimentar vamos lá vamos ver como é que está isso aqui humm esse é um drink que ele combina acidez combina o doce combina o amargo do bitter o forte o amadeirado do whisky é uma combinação tão equilibrada que ela fica totalmente agradável para o nosso paladar recomendo muito como um drink para você tomar antes do jantar para abrir o seu apetite que vai funcionar muito bem fora que vai funcionar também muito bem para qualquer confraternização que você tiver com certeza você vai impressionar todo mundo e caso depois de todos esses anos você ainda não me siga no instagram que seria um grande vacilo da tua parte está passando aqui o meu instagram embaixo da tela e também está aqui na descrição desse vídeo onde você encontra conteúdo sobre coquetelaria diariamente receitas técnicas dicas variadas enfim fora que você pode ter um contato muito mais próximo como há além disso você ainda pode entrar no meu grupo do telegram também tem link aqui na descrição e caso você busque curso de bartender tanto presencial quanto online você encontra também link aqui embaixo na descrição então é isso aí eu te vejo no próximo vídeo tchau